Mas agora a gente vai falar do Internacional que não estava de aniversário, mas que repetiu o show do Grêmio no final de semana. Jogando fora de casa, o time colorado já apresentou muitas dificuldades, mas nesse domingo foi outra história, foi diferente. Nada de intimidação diante o Atlético Mineiro, vitória maiúscula dos reservas do Internacional no último jogo antes da decisão da Copa do Brasil. Com 28 do primeiro tempo, a zaga do Atlético não conseguiu afastar e o William Potker fez de cabeça. Logo no começo da segunda etapa, contra-ataque colorado. Nilton chutou no canto e fez o segundo. O Inter contou com Danilo Fernandes, que operou dois milagres na sequência. Até que Potker de novo passou pela marcação e anotou mais um. No finalzinho, os mineiros descontaram com esse gol de Bruninho. Final, Inter 3 a 1. Foi acho que uma vitória maiúscula, uma sequência de três vitórias no campeonato brasileiro, não tinha acontecido ainda, ou nem no ano não tinha acontecido. Toda essa energia, essa vitória, para que a gente leve, né, para a quarta-feira para o Beira-Rio junto com o nosso torcedor, para que a gente possa também fazer um grande jogo. Os titulares do Inter nem viajaram para esse jogo em Belo Horizonte. Hoje, o Odair comandou o treino fechado no estádio Beira-Rio com todo o grupo, que está focado para a final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. Tchau, tchau.